A última noite da ExpoTool 2018 foi marcada com as semifinais e final do rodeio, realizado pela Companhia de Rodeios Dallas. As arquibancadas com capacidade para mais de 4 mil pessoas ficaram lotadas. O público queria ver de perto as montarias em touros, que não estavam nem um pouco com cara de quem estavam gostando da agitação da multidão que vibravam a cada montaria. Quando a porpeira abria, o touro queria mesmo era ver o peão no chão. Foram muitas quedas e até saiu o peão socorrido por uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, que estava na portaria da arena com uma equipe de socorristas de um curso de bombeiro civil prontos para qualquer eventualidade. Mas tudo não passou apenas de susto. Nos dois únicos acidentes, os peões sofreram apenas luxações e deslocamento de membro superior, que foi restabelecido pelos médicos. Os dois peões já estão prontos para o próximo rodeio. A disputa foi acirrada e os três melhores saíram em uma fração de pontos. 2, 3, 4 e 5. Agora nós vamos saber quem é o primeiro colocado no rodeio 2018 aqui em Tucumã. Neste momento, campeão absoluto da Nona Espatu, Esdrasabir, o campeão de Tucumã e Orilândia 2018. Campeão vencendo Esdrasabir. Esdrasabir é o campeão do rodeio de Tucumã. Ele é o número 1. O campeão agradeceu a Deus e falou de sua felicidade de participar de um rodeio e sair vitorioso. Ele ganhou uma moto zero quilômetro. É muito gratificante para a gente montar num rodeio como esse, de três motos, entendeu? A melhor premiação como tem esse ano no estado de Pará. Agradeço primeiramente o Jim por ter dado o convite para nós. É emocionante montar num rodeio de três motos para competir. A gente compete com os touros, não com os competidores, entendeu? Mas é emocionante ver as pessoas gritando, aplaudindo, gostando do rodeio. Eu só quero agradecer muito a Deus porque hoje não foi um dia fácil para mim. Eu estava aqui, recebi a notícia que meu sogro morreu, mas Deus me deu vitória. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu estou lá consolando minha esposa porque o maior consolo é Jesus. Mas eu sei que ela está me esperando. Daqui a pouco eu vou chegar lá antes de enterrar ele, porque eu quero vê-lo pela última vez. O segundo colocado também estava feliz com a conquista de uma moto zero quilômetro. É grande satisfação, graças a Deus. Isso para mim não é técnico, nem inteligência, nem sabedoria. Isso para mim é obra de Deus, que Deus faz na vida da gente. E pode pôr os touros que a gente montar em cima de 90, 88, tudo Deus propõe para a gente parar nesses touros, para a gente ser campeão. E muita batalha, muita dedicação. E só quero agradecer minha filha, minha esposa que está me apoiando. O narrador Nilson Rodrigues fez um balanço do rodeio e agradeceu a todos pela confiança. Juscelino Show, meu irmão. Para mim, o maior artista dessa festa foi o povo de Tucumã e Orilândia e visitante. O povo sim deu um verdadeiro show. Tivemos o Mano Valter, um grande artista. Olha aí o Playboy. A Nayara Azevedo. Os peões, nós profissionais. Esse irmão simples, humilde, narrador Nilson Rodrigues. Mas o povo de Tucumã e Orilândia faz a diferença. Parabéns, seu Divino Galvão. Parabéns, a Prefeitura Municipal de Tucumã e Orilândia. A todos os patrocinadores que empenharam nessa festa. O Gilmados para o Mercado Giro do UAMOTO. O Clodo Rota Tucumã Ferreiraço do UAMOTO. O doutor Vinícius da Clínica dos Trabalhadores do UAMOTO. O Jovair e a Núbia da Lojas Pontual do UAMOTO. E isso faz um sucesso. E parabéns à imprensa de Tucumã. Todos os departamentos de imprensa. Todos os órgãos divulgando essa festa. Essa é a receita do sucesso. E para mim, como narrador de rodeio, faço o que eu amo e gosto e amo o que eu faço. É uma satisfação. Aqui, para mim, é o meu banquete. É onde eu me realizo como profissional e como pessoa humana. Muito obrigado por tudo, pela receptividade. E parabéns, viu, Juscelino Alves. Juscelino Show, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Que Deus abençoe a toda a equipe da TV Record. E muito obrigado por tudo. E muito obrigado por tudo.